Toma, toma a cabeça da dor, moleque furioso O guia na bota e tô segurando no teu pescoço Toma, toma a cabeça da dor, moleque furioso NPC que bota e tô segurando no teu pescoço Toma, toma a cabeça da dor, moleque furioso O guia na bota e tô segurando NPC é sem lorado